Bora Oi Vai no escorregador agora Vai no escorregador É pra ir devagarinho pra não cair Filha, tem que tampar a água, filha Devagarinho A tua língua tá... Minha A língua Isso Ó, vou deixar assim Tá bom, vai, a minha quer ir Aninha Você não tem medo, Nicole? Não tenho Olha lá, Nicole Olha lá, Nicole Vai lá brincar Olha lá Vai lá Senta ele ali Não tem medo Olha lá, Luna Não quer Não vai Olha lá, Luna Não vai Olha lá, Luna Bem forte Bem forte Nossa, bem forte Não, não, tá bom Fica Fica quieta Tivinha Tivinha Não Então eu vou pegar um